Desde que fui embora, olha amor eu sei que chora, fica louco e faz de tudo até me encantar Eu sei se é desejo, vou talvez só quero um beijo daqueles de botar fogo pra se recolidar Não passa aqui nem perto de mim, me lembro muito bem que já chorei assim E quando o coração reclama, se lembra do amor que me mandou passar Agora chega de conversa, tô beijando outra, se quer só beijo na boca, se me apaixonar Hoje sou do que não te quer, olha eu tô falando certo, meu lembro é pegar todas e aproveitar Agora chega de conversa, tô beijando outra, se quer só beijo na boca, se me apaixonar Hoje sou do que não te quer, olha eu tô falando certo